Oi pessoal, uma ótima tarde a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu separei essa planta para estar mostrando para vocês. É uma planta carnívora e a minha intenção é ajudar vocês a eliminar as pragas nas plantas. Eu vou passar a dica que eu utilizo aqui em casa para resolver a questão desse tipo de contaminação e acho que vai estar dando uma forcinha para vocês que estiver passando por um problema semelhante a esse. Essa praga que está atacando essa carnívora é a coxonilha branca. É uma praga que evolui bastante. Em poucos dias a planta já está totalmente coberta. Então é preciso que a gente faça a vistoria regularmente. Isso aconteceu porque aqui está passando um período chuvoso, um período frio. E é justamente esse tipo de clima, né? Clima chuvoso, úmido, que as pragas gostam para poder estar se proliferando. Como aqui tem muita planta para a gente cuidar e sempre acaba ficando uma ou outra sem uma atenção maior, essa foi a que acabou ficando lá esquecidinha no canto. E hoje, verificando ela, eu percebi que o problema já está grande. Já tomou muito a planta, né? Já evoluiu bastante as pragas. Aí tem uma receitinha caseira, mas antes de iniciar a receitinha, eu vou fazer a limpeza. O ideal é que faça primeiro a limpeza das folhas velhas, porque aí quando a gente for aplicar a receitinha, vai ficar bem mais fácil de eliminar todas as outras planas. Lembrando que a receitinha, eu só vou passar os ingredientes, né? Eu não vou fazer. Eu estou com gripe, eu estou passando por um problema de alergia e não estou podendo sentir cheiro forte. Aí eu vou evitar de estar mexendo com esse tipo de coisa. Então eu vou fazer a limpeza da planta e vou mandar que Cláudio faça a aplicação da receitinha. Mas é uma receitinha simples, que só vai detergente e água sanitária, né? Mas o cheiro da água sanitária é forte. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é limpar. Tira todas as folhas que tiver assim, né? Folha que está seca, não vai servir. Então, para facilitar na hora de aplicar o produtinho, é só estar retirando. Limpa todas as folhas. Depois que limpa todas é que vai fazer a aplicação. Aí vocês fazem o seguinte, né? Vai tirando todas essas folhas. Já coloca separadas essas folhas em uma bolsinha plástica para poder depois estar retirando elas daqui, né? O ideal é que coloque em algum local onde possa até queimar. Para que essas pragas não consigam sair da bolsinha e estar atacando novas plantas. vou retirar todas as folhas que eu percebi que não tem serventia. Essa folha até tá bonita, mas a parte da carnívora mesmo, olha, não tá. Então, já vou fazer logo a retirada. folha. Essa que tá amarela. Aí tem essa aqui que já tá seca. Aqui tem mais folha. Tira tudo. Não tenha dó não de tá retirando porque depois a planta vai se renovar. Tem mais folha. Se vocês observarem bem, olha a situação que fica. Isso aqui elimina com a planta, né? Porque as pragas, além de sugar a seiva da planta, impedindo que a planta se desenvolva, né? Ela também vai causar ferimentos. E quando a planta tá com ferimentos, o que acontece? Ela é uma porta aberta pra entrada de fungos, bactérias ou qualquer outro tipo de contaminação que possa levar a perda total da planta. Então, tenham muito cuidado. Um conselho também que eu dou pra vocês é não esquecer de tá verificando as plantas. Pelo menos uma vez na semana, tem que verificar todas. Eu, como tenho muita planta e pouco tempo, infelizmente acontece isso. Mas quem tem pouca planta, dá pra tá observando direitinho. Aqui, pessoal, a situação, né? É complicado demais. Aqui ainda tem folha que não tem como ficar aqui. Aí, quando eu cortar aqui essas folhas velhas, eu não vou selar, porque meu esposo vai estar utilizando a água sanitária, né? E a água sanitária, ela vai eliminar aqui as pragas e também, de certa forma, vai dar uma certa proteção aqui no local onde caiu, onde eu cortei, né? Que não tá cicatrizado ainda. E aí, a água sanitária, se tiver alguma coisa, aí vai estar eliminando. Até porque, se for pra selar todos os locais, vai demorar bastante. E aqui consegue cicatrizar sem precisar. Se quiser, pode passar canela no local que retirou. Aí, aqui, a folha tá... Também vou tirar. Todas as folhas que tiver assim, eu vou retirar. Eu acho que aqui já é suficiente. Eu já retirei as folhas que não tem mais como se recuperar. Eu vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de coisas. essa parte aqui, deixa eu baixar aqui o celular. Tudo isso aqui foi eliminado da planta. Ficou só as folhas que têm uma aparência saudável. Aí, agora, aqui é só pegar um chuveirinho, uma mangueira daquela que tem o chuveirinho, vocês podem colocar no jato forte. Aí, vai levantando a folha e jorrando a água. Que aí, já vai eliminar uma boa parte. Pra finalizar, já quando já tiver quase tudo limpo, né? Com o jato forte, vai dar pra eliminar bastante. E aí, o final é com a receitinha. Na receitinha, vocês vão utilizar um litro de água, uma colher das de sopa de água sanitária e uma colher das de sopa de detergente neutro. O detergente neutro, ele tem uma cor diferenciada, né? Ele é amarelo. É aquele amarelo. Se alguém tiver alguma dúvida, é aquele detergente da cor amarelo. E aí, vocês vão misturar, colocar no borrifador e borrifar na planta. Borrife em um horário que o sol já não tiver mais, né? De cinco e meia, seis horas. Já quando já tiver anoitecendo. Esse é o melhor horário. É o horário onde tá frio, tempo já, a temperatura já baixou e também não tem sol. De forma alguma, deve ser feito em horário que o sol tiver quente. Mesmo se você deixar na sombra, mas só o fato de tá quente, já pode fazer com que aconteça alguma reação e acabe queimando as plantas. Então, tem que ter muito cuidado. Eu já passei a receitinha, né? Eu não vou aplicar a receitinha, não. Eu só vou fazer a limpeza, mas com as medidas vocês vão conseguir fazer. E feito isso, é só vocês pegarem o borrifador e passa, né? Borrifa nas folhas. É interessante borrifar na frente e tem que borrifar também no fundo. Tem que borrifar no fundo porque a maioria das pragas, elas estão acumuladas é aqui, ó. Na parte de trás, né? Na parte da frente são poucas. Elas gostam mais aqui, ó. Do fundo. Então, se vocês passarem só na frente, vai ficar a parte do fundo sem resolver. E essa plantinha, ela é muito interessante porque vai nascendo uns vazinhos aqui. Vou até retirar aqui só essa folha que eu não retirei. Vai nascendo uns vazinhos nela. Pronto, pessoal. Eu vou fazer a limpeza só com a água, né? Na torneira, com o jato forte. E volto pra mostrar pra vocês como ficou. Aí, pra finalizar, meu esposo vai fazer a aplicação do produto, mas eu não vou gravar o vídeo, não. Pessoal, eu já fiz a limpeza, como eu falei, né? Usando a mangueira pra tá lavando as folhas no jato forte. E vou mostrar o que é que eu utilizo pra ajudar. Essa parte aqui eu encaixo, né? Na mangueira. Aí, aqui, ela tem várias formas de sair água, né? Tem um regulador que você utiliza o jeito que você quiser. A água sai de várias formas. Eu utilizei uma que saía bem forte. E saía, é, tipo um chuveirinho. Então, dá pra limpar legal, olha. Vocês podem observar que tá totalmente limpo. E eu não gastei, acho que nem dois minutos pra fazer isso. Tá toda limpa. Aí, o que acontece agora? Aí, agora é a hora de aplicar, né? Agora, eu vou mandar meu esposo aplicar. Normalmente, a receitinha que eu passei, um litro de água, uma colher de detergente neutro e uma colher de água sanitária, de sopa, as colheres, né? E aí, mistura bem, borrifa e pronto. Quando for amanhã, no mesmo horário, né? Quando já tiver o sol bem frio, faz novamente. Pra garantir que tá totalmente limpo, livre das pragas. Pra não ter o risco das pragas estar voltando. Nessas partes, assim, das folhas, é o local onde tem que colocar bem colocado, né? A receitinha, pra matar. Porque é o local onde elas podem ficar escondidas. O vídeo era só esse. Na descrição do vídeo, eu vou deixar a quantidade certinha da receita pra que vocês consigam obter um bom resultado com as plantas de vocês. Lembrando que serve pra matar tanto essa coxonilha branca, como também serve pra ácaros e serve pra aqueles pulgões, certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.